Oi gente beleza como vocês estão? Cacau, Rodrigo, Lu, estamos aqui para começar a quarta temporada de Lost. Lost virou uma coisa muito doida agora, agora já era né agora tá cada vez mais. É galera, vocês aí que estão assistindo no youtube eu vou precisar da ajuda de vocês mais do que nunca porque tipo assim, apesar de assim eu tenho assistido várias vezes Lost, a partir daqui é um momento onde assim muitas perguntas eu não sei responder direito. Então as perguntas que eles fizeram e me ajudem aí depois nos comentários, beleza? Só lembrando que a gente tem um Patreon. Licença para falar inglês? English speakers, we have a Patreon now, if you want to get early access to episodes, just check the link. E galera do Brasil, apoia-se, tá aí também, beleza? Então vamos nessa para a quarta temporada. Alguém quer falar alguma coisa antes? Bom, eles vão voltar? Eles vão voltar. Como é que o Jack vai voltar? Como é que o Jack vai voltar? Primeiro ele vai voltar ou não né? Pois é, é verdade. A pergunta, a Kate tá com sóia? Eu acredito que vai porque tem mais três temporadas. Tem três temporadas, a Kate tá com sóia. A Kate tá com sóia? Eu acho que tá. Eu também acho. Eu se fosse ela eu ficaria com sóia hein? Então o episódio de hoje se chama The Beginning of the End. Que foi uma frase que o Ben falou no final ali. O Jack, se você fizer essa chamada aí vai ser o começo do fim. Caraca, o começo do fim. Eita, essa parte foi demais. Foi. Ah, o Charlie, saudade. Foi triste. Essa é falseta hein? Já sabe. Pronto, era. Eu sei que eu tô atrasado em falar isso, mas pra mim o melhor Jack é o da terceira. Pra mim também. Devia ter falado isso no reatão. Kate? Sóia? Eu acho que é a Kate. Fuzinho. É. Deve ser. Olha aí, estamos no futuro? Boa pergunta. Agora vai ficar difícil. E esse é o Jack vendo a coisa, quer ver? Ó. Sabe porque que eu falei? Por causa da bebidinha que ele colocou no seu. Eita, então eu tô achando que é futuro. É, eu também. Muitos GTA isso. Caraca. Na mão de homem. Gente, será que é o Hurley? Pois é, a mãozinha dele. Caraca. Oxi. É ele mesmo, velho. Que isso, Hurley? Hurley, por que você fez isso? O que você tá fazendo, velho? Ficou todo mundo perturbado, velho. É. Ai, mas não tem chance. Impossível. É, impossível. Não sei quem eu sou, meu Deus. Seis, hein? Seis, é. Eita. Caraca. De quê? Então, olha só. Seis de quarenta? Sei lá, de quarenta e poucos? Então, ó. Sabi que a gente já tava certo. Ó, então Jack, Kate, Hurley. Um que morreu. Eu acho que o John, o John. Sawyer, eu acho. Você colocou Sawyer? Coloquei. Tá faltando um só. Você colocou Said? Não. Pode ser, né? Talvez, eu acho que pode sim. Ele viu alguém. Mas Hurley, por que isso? Ixi. Eita. Fala, que sequência. Pô, velho. Tá aí, ficou diferente, hein? Caramba. Será que ele viu alguém da arma? Dos outros, sei lá. Parece que ele tá perturbado, né? É mesmo. Ele pode ter visto alguma coisa e... Viu o Walt? Uai. Ih, gente. Acho que ele tá vendo coisas. Cara, esse negócio realmente deixou eles afetados. Eita, coitado. Tadinho. Ah, tadinho. Tadinho. Não. Será que... É. Não, velho. Você acha que ele matou o Loki quando eles voltaram pra ela? Ah, eu vou ficar putaço. Acho que não, amor. Porque ele viu no jornal a notícia. Não faz sentido. Ele ia ficar triste com o próprio assassinato dele. Eu não acredito que eu vou ter meu bebê em um hospital. Ah, o que falta deve ser a Claire, né? Que o Desmond viu. Ela entrou na América. É mesmo. Isso mesmo, é. Então deve ser. Até a Rose sabe. Vixe, Mari. Sua cacete. Ah, ufa. Que bom, hein? Rapaz, o bicho apanhou ele. É. Merece. Merecido, né? Merecido, né? Sua peste. Pelo menos. A pior coisa que nunca aconteceu comigo. Ah, sim. Quem precisa de 150 milhões de dólares? Agora tudo vai sair. Você quer fazer uma cana-ball? Cana-ball. Oh, gente. O Holly é muito fofo, né? Muito. Muito. Gracinha demais. Ah, o Betis sabe que ele ficou zoado, né? Ficou meio maluco, né? Ficou meio maluco, né? Nossa, ainda tem a notícia. Vixe. Vixe. Olha lá. Onde está Charlie? Awww. Você nunca mais vai voltar. Tá viva. Viu, a bicha levantou-se. Viu bem, viu? Uhum. Vai levar mais porrada. Olha lá, gente. Como é que pode, né? É muito cínico. Tá todo lascado. Ainda faz tudo pra levar mais. Esse ator é muito bom. É muito bom, velho. Eita, pera. Pronto. Mostrou quem manda aí. É, tá vendo? O Ben já tá pensando na cutucada que ele vai dar. Ele já tá tramando a próxima. Hum, esses dois. Coisa. Eu tava pensando que eu ia ter uma boa noite de dormir. Você tem um visitante? Meu nome é Matthew Abedale. Eu nem beijando porque eu conheço esse cara. Ele fez o Horizon. Eu nem beijando. Eu nem beijando. Eu nem beijando. Eu não quero ver o oceano. Eu tô bem aqui. Você tá bem, Sr. Reyes? Eu nem beijando. Você quer ver onde você é? Eu gostaria de ver uma carta de negócios. Eu deve ter deixado eles em casa. Hum, hum. Alguma coisa tá ali. Eles ainda estão vivos? O que? Número! Sai daqui! Você precisa sair daqui! E aí, será que o cara mesmo ou é uma alucinação dele ainda? Eu só acho que não é uma alucinação porque... Ah, mas ela ter falado também pode ter sido uma alucinação. E ainda assim... A porta fechou, mas ele não mostrou o cara saindo. Tadinho, ele ficou muito abalado mesmo. Tipo... Vocês dois eram amigos. Eu só pensei... Provavelmente vamos chegar ao Jack mais rápido se não falamos. Beijo. Esse negócio é difícil porque cada um reage da própria maneira. O Sol é até melhor, né? Tá vendo, gente? Ele é um abacaxi. Eu não tinha que ter ficado sozinho. Vamos nessa floresta tão amigável. Eita! Vixe! Ah, não acredito. Vixe, Mari! Vixe, Mari! A casa do Jacob, mano! Casa do terror! Boa! Olha! Boa! 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 Seja te dizer que eu vejo a ela tomar o telefone, mas você me derrubou. Boa! A Kate foi tomada quando ela te abraçou. Ahn... Mas olhe no lado brilhante, pelo menos alguém aqui que sabe o que eles estão fazendo. Ih! Gente! Nossa, mas cutucou! Olha, gente! Cutucou com gosto, hein? Ele é péssimo, esse cara. Ela amarrava ele na árvore e deixava ele sozinho ali. Tchau! O pior é que o bicho aguenta, velho. É, pior. Já aguentou sair de tortura. É, pode vir. Bem cabuloso. Eita! Nós estamos procurando ela. O que você quer dizer que você está procurando ela? Pior resposta. Eita! Olha ela aí! Eu peguei! Dê-me! E você põe essa cava em minha boca! Vixe! Quem? Seu nome é John Locke. Eita, John, olha isso. Naomi, onde você está? O que está acontecendo lá? Eu tenho um acidente. Um acidente? O que é isso? 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 Ai, já era. Só me diga minha irmã que eu amo ela. Vixe, tadinha. Pronto. Essa irmã dela deve ter uma importância Gente, logo o Herdy vai entrar em mão, gente Eita, será que foi isso que perturbou ele? É, eu ia falar isso mesmo Bem capaz Boa Ai, não Eu não quero ver ninguém, hein Como é que tem um dog? Ah, é um susto Ai, não quero ver Ah, é um susto Ai, não quero ver Ah, é um susto Ai, não quero ver Ai, cara, eu lhe vi em susto Caralho Como assim? Ai, eu saia correndo mais lentamente Eu nem estava no chão com as costas assim Ficava até amanhecer Ai, gente Ai, tadinho Pronto, fica aí Pronto, fica aí De manhã o dia vai aparecer Ai, que susto Ai, que odio Mas eu ainda não entendi O que? O porquê que essa galera não está indo para salvar ele E como é que eles sabem disso Justo O Loki, acho que acreditou no que o Ben falou, né Aham E agora o Hugo Pelo Oido do Thiago As perguntas são lá ainda Onde você está fazendo? Onde você está fazendo? Eu pensava que eu poderia ter mais de sorte com algum suporte Você quer meu suporte? É Você vai me dizer por que você destruiu aquele submarino? Onde você está fazendo? Um pedaço Rambo Ah, é tão lindo e tão triste ao mesmo tempo Ah, não Não vou dizer O que é isso? Ah, é a hora que ele está desmontando também. Tadinho. É a hora que ele desmontou mesmo. É, porque ele estava super seco, né? Ele estava segurando ali. Tem um cara ali, ele está olhando para você. Ok. Então era disso que ele estava fugindo, será? Sente aí. Gente. Eu quero falar com você. Não precisa de uma espécie. Eu estou tentando comprar um bocadinho e um slushie. E, de repente, você está estando lá, por causa das ho-ho. O que você pode fazer? Vamos só... Sente aí. Eu estou morto, mas eu também estou aqui. Eu posso provar. Poxa, precisava bater. O Herner já deu um tapão nele, lembra também? Para ir na conde. Foi. Eu estou aqui. Foi e mora, pronto. Eles, será que é o resto da galera? Eu acho que é. Ele está tentando nos ajudar. Vixe, Maria. O Herner avisou que estava chegando. Foi só um mãozão. Da porra! E o maluco está no mesmo. Jack. Ele só... Ele só armou, você fez truque. Ah, tá. Agora eu tenho certeza. Puxa vida. Nossa, sorte sua, meu filho. Caraca. Gente. Jack estava pronto para isso. Eu estou junto com o Jack. Qual é? Ele matou o cara assim. Você sabe o que ele fez? Tudo que eu tenho feito. É o melhor interesse de todos nós. Você é um louco? Eu tenho muito de explicar. Mas eu nunca fiz nada. Eu vou para as barras. Os outros abandonaram. É o único lugar na isla com qualquer forma de segurança. Mano. Será que o resto da galera vai morrer? Tipo... Parte dos 40 aqui são meio figurantes? Porque eles não são loucos. Ele não é louco. O que é o Charlie? O Charlie foi para aquele lugar, então ele poderia todos ser rescuados. O que ele fez lá, ele funcionou. Eu não sei porquê, mas ele mudou a sua mente. Porque a última coisa que ele fez foi nos avisar que as pessoas em aquele bote não são quem eles disseram que eles eram. Agora o Jack desmontou, hein? É. Pronto. Eita, vai... Vai outro todo o tempo. Agora eles vão ficar divididos, né? Então, não era o Loki. Nunca achou. Então... É uma dividida gigante, hein? É. Agora temos oficialmente Team Loki e Team Jess. Exatamente. E coisa que nunca tinha acontecido, né? Assim, de dividir o povo mesmo. É, de dividir nesse nível. É, foi a primeira vez. Tipo, tirar time, né? É. Mas a gente sabe que o Jack não vai morrer, então alguma outra coisa vai acontecer. É. Olha lá, aquele ator. Eu sei que tem mais de seis ali. E o Harley tá no time do Loki, hein? É mesmo. Então pode ser que o seja o Loki lá também, né? O Harley tá no time do Loki lá também, né? Ixi Pronto Já sabemos Caramba, hein Gente Já sabe que Batou arrependimento aí Pois é Mas será que Essa parte no futuro Então foi depois do Jack Dar aquela pirada, né Ou não Eu acho Eu acho que foi Eu acho que ele falou Já a gente fala disso A gente não é trovão Eita Gente Como assim Alguém desse Igual a Naomi Aconteceu O que vocês querem discutir primeiro Vamos começar por isso aí Da barba Da barba Então O Jack estava barbudo Lá naquele Quando ele falou Com a Kate Que queria voltar He had to go back Ele estava doidão também Estava já na pior Aí Ele está Marro que é isso É Tá com a cara Linha E falando que Queria Deixar crescer uma barba Talvez tenha sido antes Então Será Eu achava que era depois Mas agora Eu estou achando que é antes Até porque Antes de ficar perturbado Ele ficou muito perturbadão E o negócio Da bebida alcoólica Também Ele começou a piorar Você viu que ele tomou um suco Como colocou ali o álcool E eu acho que isso pode Ter Pode ser que até essa fala Do Hurley Tenha Desencadeado Pode ser Eu acho Acho que então Isso daí foi antes Que aconteceu E será que não foi o Hurley Que morreu? Acho que não né Não Queria falar que é amigo Não sei A minha essa fala Que é Queria falar Pô Sim É amigo É O brother Mas se fosse o Loki também Será que Pelo menos a Ellen Ia estar no velório dele Mas vai que essa Ellen Nem sabe mais da existência Ela ficou parada Ela cagou Porque ela Ela tentou De todo jeito Falar pro John Pra parar Com essas perseguições E ele continuou Então chegou uma hora Que ela falou Cara A minha vida Eu vou ter que tomar conta Você vai ficar aí Correndo atrás disso Né Então tipo Ela deu todas as chances As chances Não acho que Não julgo que se ela tá certa ou não Mas que ela cagou Ela cagou Foi E o Loki também Errou também Talvez ela nem tenha ficado Nem descobriu Sei lá Exatamente E o Loki Eu acho que o Loki Ele é bem assim Faz um bando de besteira Mesmo Agora mesmo Com a fala do Hurley Ele errou de novo Né Já temos então Uma Team Jack Com certeza Team Jack Que é Bom Diante do exposto Eu acho que eu vou pensar É foda Pelo visto Provavelmente O Jack tava certo Que eles foram resgatados E pelo que o Hunter falou Ó Mas Não mas O Jack O Jack Teria matado o cara Só porque ele Porra Não é justifiquei Tentar ter dado Você guardou Rancor Por conta do negócio Cara Porque matar uma pessoa Tem que ter um motivo Muito bom Cara Eu lembro Primeira vez que eu via Também Fiquei assim Caraca Jack É Precisava disso Beleza O bicho fez altas merdas Assim Que te deixou puto Sim Mas daí é disparado Agora Não matou O fato é esse Mas foi A intenção Foi sorte Porque A intenção Se tivesse carregadinha Tinha sido Bom Já é Mas eu acho que o Loki Já esperava que ele ia fazer isso Por isso Talvez que ele Não ande com a arma carregada E ele apontou a arma Pro Jack Naquela hora também Só que Sem bala Pra meio que Tentar fazer Uma pressão Em cima do Jack Que ele não conseguiu fazer Eu acho que isso daí É uma coisa muito psicológica Porque ele Tirando a bala Ele faz aquela Aquela coisa assim Tipo Você tem vontade Mas não aconteceu Tipo Graças a Deus Entendeu Eu acho que Pelo impulso Eu acho que Ele tava com a arma Sem bala Pra que Se houvesse alguma situação Da coisa apertar mesmo Assim Tipo Ele falava Não tinha intenção Nenhuma de te matar Entendeu É tipo Eu mostro Não tinha intenção De te matar Eu fiz aqui Porque eu queria Fazer uma pressão Minha intenção Era só a pressão E eu posso provar É tipo Uma saída Eu acho que não Eu acho que é porque Ele devia estar Fazendo isso Pra Pra pessoa Não Na vontade Tipo assim No impulso Não fazer besteira Eu acho que não Ele atira a faca bem Ele matou Na normal Se ele quisesse matar Ele tinha saudável De jogar a faquinha É verdade O John Ele não tá Totalmente fora de razão De verdade Com o negócio lá Do submarino Que aconteceu Que o Charlie falou Que não era o barco da Penny Aquela coisa toda Eu acho que o John É confuso pra caralho Eu acho que é isso Porque o John Tava velho Ilha E tal Você vem Vai dar certo Aí Começou a dar merda Tudo da merda E falou Porra Perdi a fé Essa merda não funciona Essa porra Desses cotidian Porra Ninguém sei Caô Caramba Não era não Então agora Eu sou fé de novo Então a gente tem que fazer Um negócio Destrói essa porra Desses submarinos Caramba Ele tomou resgate Ele tá confuso Ele tá confuso Ele matou a menina Enfim Olha só Ele tomou um tiro Do Ben Ainda tem isso ainda Ele tá de boinha Tacando faca na Naomi E agora aí Liderando a galera Liderando um grupinho dele ali E ele viu o Walt Mandando ele fazer o trabalho dele Ainda tem isso? Então tipo assim O Loki tem Argumentos suficientes Pra achar que tá fazendo Uma coisa certa mesmo É Eu também acho A gente é espectador Aqui de fora E a gente tá Vendo os dois lados ali Mas o Se coloca no lugar do Loki Assim É É Pô, tristão Esse lance do Hurley Contar pra Claire Cara, eu chorei Cara, eu chorei Cara, isso é foda É, isso é muito sério Uma coisa que a gente deixou passar em branco no finale E que eu acho muito foda, cara É que assim que o Charlie Acaba sendo do Charlie Aparece o Aaron chorando Caraca, isso é foda E a gente não falou a verdade É E a Claire O que que foi? É Como se isso tivesse sentido, né É Outra coisa interessante Eu acho que isso não foi de propósito Mas olha só que interessante O Jack e o Hurley Tavam ali jogando basquete Um jogo chamado Horse, né H-O-R-S-E Que você vai fazendo a cesta E vai H-O Só que eles só foram até o O H é a letra número 8 do alfabeto E O é 15 Tipo assim, eu acho que não foi de propósito Eu não sei, cara Mas é um detalhe muito legal pra deixar passar Interessante É E quando você comentou sobre o Ben Foi você que falou que ele é um ótimo ator É, maravilhoso Sabia que os atores de Lost Eles recebiam só o O suficiente pra eles fazerem a cena, assim Do roteiro Ah é E tipo assim Quando ele fez o Henry Gale lá no escotilho Ele achava que ele era o Henry Gale Ele não sabia que Aliás, nem os escritores de Lost Sabiam que ele ia mandar tão bem E aí resolveram deixar ele como um cara fixo Porque o bicho destruiu nas atuações Arrasou, arrasou demais E aí Desculpa Não, é que eu vi um filme essa semana Que ele aparece bem rapidinho Ah é? É, infidelidade Ele interpretou sem saber que ia ser o Ben Sem saber que ia ser o líder dos outros Caraca Maravilhoso Então ele fez o papel dele ali, né galera Na verdade Sim Porque eu acho que a partir dali Que ele deve ter ganhado esse papel Sim E os escritores falam que foi Especificamente naquela cena Que ele fala Got any milk? Tipo Tem aí Tomando, comendo sucrilho ali Muito bom Ele é excelente mesmo Michael Emerson Cara, eu queria saber Porque o Charlie falou que os outros precisam do Hurley, né? Falou pra ele naquele diálogo ali do futuro E eu queria saber o porquê Qual vai ser o papel do Hurley nesse rolé? Será que tem relação com os números? Pode ser Números? Boa Do, é, do, é Do, 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 lá da, da cena Que ele ganhou Dos números Entendi Interessante Bom Caraca, tem muita coisa nesse episódio, bicho O, primeira coisa que a gente nem falou ainda, né? Que a primeira coisa que aparece Oceanic Six Vamos lá Eu quero saber quem você acha que são Tá, beleza A gente já viu Hurley Hurley Jack Kate Sawyer Sawyer Claire Claire Que foi, né? Como a Lu lembrou E eu acho que o Loki Porque a gente está achando, né? Que o Loki está no caixão Então, pra mim, foram esses seis Você Com quanto? Os seis? Os mesmos, é isso? Lu Cara, eu não sei Tá em dúvida com quem? Não sei É Jack Kate Eu Eu não tenho certeza se o Sawyer também Não tenho certeza Talvez Desmond tenha conseguido Porque Ele estava ativamente ali no rolê com o Charlie Então Talvez Não sei E a Mina estava com a foto dele, né? É A Naomi estava com a foto dele Ele ainda tem Pode ser, também Tipo, o resgate Foi meio que encabeçado por ele Tipo assim Foi por causa dele, né? Mas isso está muito confuso, velho Porque Eu não consigo ver o Jack falando assim Vamos deixar a Sam grávida aqui Nessa ilha Quando sabemos que morre em bebês É por isso que eu acho que não foi nesse resgate É por isso que eu estou achando que não foi esse resgate aí Será que a Sam? Será que eles foram levados à força? Tipo assim, ó Tipo, pega esse Pega esse Galerinha e leva Tipo Igual quando eles foram levados para o outro lado da ilha Tipo, tinha uma lista E será que a Sam morreu? Porque O que que acontece? Não é o negócio do bebê lá? É Isso ainda, hein? Pois é Caralho Ela está sonhando com o resgate para ter o bebê no hospital Uma coisa é fato Uma coisa é fato E você Acho que foi você aí que falou aí no comecinho do episódio Quando a gente estava se perguntando se era o futuro ou se era o passado Velho Lost é outra série agora E tipo assim Um rápido parênteses sobre isso Tem gente que Não curte Lost daqui para frente Tem gente que Caralho, Lost Está mais forte Exatamente Eu falo da galera que já assistiu Não vou dar nenhum tipo de spoiler Mas virou outra coisa Porque a gente Agora a gente tem que ver isso Se está rolando Futuro, passado Eu acho que agora eles podem mudar Fazer com Eu acho que foi intercalar Você acha com o Beck também? Eu também acho Eu acho Não, uma coisa que eu lembrei agora, cara E o que que é o Hurley na cabana? Nossa Céus Aquilo ali me deu um susto danado Gente, não gostei de ter visto aquele bicho na cadeira Não, teve dois Exatamente Teve alguém na cadeira de roda Ah, eu vi esse De balanço De balanço Aí teve um olho na janela Pois é Eu ia comentar na hora Mas eu esqueci Sei lá Que talvez tenha sido invasão Dentro da cabana Porque talvez seja o pessoal do Ben Que está lá Ave Maria Muito corajosa Porque para ter dois É, com coragem Eu acho que é essa força Aí meio Que ninguém sabe quem é O Jacob, né? Porque Será que o Jacob tem companhia? Eu acho que pode ser ele mesmo Tipo aquela coisa meio De terror mesmo O cara está lá De repente Com o olhão E tipo assim Total Essas duas cenas que tivemos Até hoje Da cabana Foram de terror Porque o Harley sai fora, né? De repente a cabana Está na frente dele de novo A cabana percebe O bicho não deu uma volta Assim Ele saiu fora Saiu correndo Aí a cabana Estava na frente dele Aí depois não estava mais Cara Não E o que que o Loki Gente, o Loki Vou te contar Cara Que susto Muito bom Agora Eu preciso fazer uma confissão Aqui, gente Confesse Pelo amor de Deus, Loki Essa tem que ser a temporada Do Loki, cara Ele só apanhou Nessa terceira temporada Eu ia falar Tem alguma coisa a ver com o Loki Agora é o nosso momento Eu torço pra que Você fique feliz Com essa temporada Mas assim A primeira O bicho era Era top Você quer outra, então? Eu quero o outro Eu estou esperando Principalmente no início Que o Loki Ele era o rambo mesmo Da situação Ele fazia Acontecia E cheio de Primeira temporada Inteira O bicho foi Pô, ele me conquistou Ah, pô Só que aí agora Ele está vacilando Não vou passar por Lembra? Agora você não passa não Eu passo sim Eu passo sim Lembra Pensamentos nostálgicos De quando vocês discutiam Sobre o Loki ter O Bune É, o Bune Sobre o Loki ter matado o Bune Foi caloroso Bons tempos Assim, o carinha que Que foi lá visitar o Hurley Caraca Aquele que entrou como visita E não era, né? Exatamente Perguntou Se eles ainda estão vivos Eles quem? Esses meninos do resgate, não? Acho que quem foi É deixado pra trás Sabe o que eu pensei na hora? Mas eu achei que poderia ser Muita viagem Que aquele carinha era a fumaça Será? Mas pode ser muita viagem Tipo, pode ser tanta teoria maluca A gente pensa nas teorias Mais malucas E pode ser Pode ser, né? De repente é, hein? É a fumaça materializada Às vezes a fumaça Entrou no resgate também É, eu votaria Quem sabe a fumaça Não é o lado bom Que tá querendo resgatar o povo Mentira Mas ele tava muito sombrio Ali falando com ele Não, é Eu achei estranho demais A fumaça Não era muito amigável não E o Charlie ali Era o Charlie mesmo? Eu acho que sim Eu acho que era Eu acho que é uma visão do Hurley mesmo Mas não uma alucinação O próprio Charlie mesmo Era, eu acho Era tipo o Dave Tipo, quando ele viu o Dave Então era alucinação Eu acho que ele era Não, mas não lombra Tipo Viagem dele Viagem dele Eu acho que era tipo Uma aparição como o Dave, entendeu? Só pra ficar claro Você acha que é o espírito do Charlie ou não? Sim Eu também É, pra mim é o espírito do Charlie Tanto quanto a Ananducia Que ali não tem como falar que não era uma aparição Porque no Echo não tinha como saber Eu acho também Sim, eu concordo Muitas teorias não seriam diferentes Vocês estão aqui por causa disso Eu sei Porque vocês sabem desse episódio como é que é E que no final ia dar todas essas perguntas aqui Diz aí pra gente Na época que vocês assistiram Era um Team Lock e o Team Jack nessa separação Eu sempre olho os comentários Antes deles entrarem E falo Galera, beleza Agora tá de boa Se for colocar alguma coisa Que tenha que colocar sobre o spoiler Dá o aviso antes Beleza? De spoiler Aproveita e se inscreve no canal aí E deixa seu like Seu comentário Obrigado, gente Até a próxima Essa é a nossa temporada Nossa temporada Tchau 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 Tchau